Audaz é magic Enquanto o sangue nas veias correr no meu peito o coração bater Focarei no meu sonho no meu proceder Eu nasci foi pra isso fazer Desistir nunca foi a opção Fui criado pra essa missão E se o mal estiver procurando Saiba que se eu cair eu quero tirar Meu sangue guerreiro na guerra em ação Nasci diferente dessa geração Ideias na mente que gera ação Contra o mal que existe em degeneração Soldado, um infante faz tremer o cão Foco incessante, vento e furacão O tempo no instante da evolução Polícia, gorgulho, sempre essa nação Não à toa eu sirvo e protejo Morrer com a fronte meu peleixo Vejo a morte quebra o seu incêndio Que se assusta ao ver meu lampeixo Eu sou luz da escuridão Um herói a qualquer cidadão Que quer na segurança e gente O ladrão e agradece chorando a proteção Enquanto eu viver vou continuar focado Em enfrentar o mal, batalhar pelo legado Escolhas me fizeram e hoje eu sigo lapidado Porque os cristais do céu sou um soldado blindado Soldado blindado não teme a morte Não creio no incerto nem conta com a sorte São anos de treino Ação incessante, estado de alerta a todo instante Muitos vão tentar, poucos consegui Pronto a lutar Eu já tô aqui esquivando ao letal Encarando o mal Enquanto eu viver vou continuar focado Em enfrentar o mal, batalhar pelo legado Escolhas me fizeram e hoje eu sigo lapidado Porque os cristais do céu sou um soldado blindado Enquanto eu viver vou continuar focado Em enfrentar o mal, batalhar pelo legado Escolhas me fizeram e hoje eu sigo lapidado Porque os cristais do céu sou um soldado blindado Quantos sou eu sei é quantos conseguiram São milhões que quer e poucos assumiram O sangue caveira só guerreiro tem Honra verdadeira que os loucos detêm Entre multidões eu me destaquei Sou como leões, alfa me tornei Já subi favela e o chefe busquei Já entrei no muro e tiro troquei Derrubei palhaço, dois tiros no baço Fiz meter o louco, senti o meu aço Mete o louco agora no inferno, o cabaço Chora que o capeta te dá um abraço A força mantém, minha cabeça fria, a honra também Pois é o que me guia, se preciso eu vou Eu sacrifico a vida, mas daqui só vou com a missão cumprida Treinamento eu faço o quanto já listei CDC e tático eu já me tornei Proctuindo em calço de quem frija lei Na selva ou no asfalto te derrubarei Quem não teme o mal, não teme ninguém Frente ao imoral, defende o bem A guerra é sangrenta, é bruta, a tormenta Guerreiro não falha, levanta e enfrenta Enquanto eu viver vou continuar focado Em enfrentar o mal, batalhar pelo legado Escolhas me fizer e hoje eu sigo lapidado Por Deus que estás no céu, sou um soldado blindado Enquanto eu viver vou continuar focado Em enfrentar o mal, batalhar pelo legado Escolhas me fizer e hoje eu sigo lapidado Por Deus que estás no céu, sou um soldado blindado